Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando eu tava mais ou menos faltando uns 40 minutos pra acabar Eu comecei a passar mal E eu não sabia o que que era O que que eu tava sentindo Eu sabia que eu tava exausto Eu até falei isso na live pra vocês Porque eu não ia ficar disfarçando Apesar de eu ter ali apresentado com um pique Mesmo passando muito mal Mas eu... Cara, eu vim do teatro, vocês sabem disso Eu venho do palco, eu passei toda a minha adolescência E o início da minha vida adulta Fazendo teatro, fazendo peça E eu só saio do palco se eu tiver morrendo Então eu falei, eu vou até o fim É... E aí meu corpo desligou Quando chegou uma hora assim que... Eu comecei a passar muito, muito, muito mal no palco Foi uma hora que Eu tava filmando lá onde eu acho E eu comecei a ver que as coisas começaram a dar uma girada E o teto começou a ficar preto Eu chamei o Fred Só deu tempo de eu chamar Fred Vem aqui Aí eu tapei o microfone Falei, tô passando mal E deixei na mão dele Eu saí Na hora que eu atravessei a câmera eu caí E ali atrás eu fiquei Aí veio bombeiro de tudo que é lugar Eu nem lembro direito o que aconteceu Só sei que ficou um monte de gente Assim, os bombeiros na verdade isolaram, né? Mas ficou um monte de gente ali em volta de mim Eu preocupado Vi que as pessoas estavam preocupadas Eu fiquei preocupado que as pessoas estavam preocupadas Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe fantástica E a própria equipe do local também foi incrível Sabe, eu quero agradecer a todos os bombeiros Ao pessoal de primeiros socorros ali que me atendeu Que foi todo mundo fantástico Me deram uma atenção perfeita, sabe? Fizeram tudo direitinho, conforme os protocolos E o que eu tive, na verdade, foi uma queda abrupta de pressão mesmo Foi... Meu corpo falou Ó, não dá mais, eu vou desligar porque você não tá me obedecendo Né? O nosso corpo, ele avisa Ele falou, ó, para Para, 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 para Você ignora e continua Ele fala, então tá bom Desliga na chavinha Eu fiquei ali mais ou menos uns 20 minutos sendo atendido Água gelada Colocaram bastante água gelada na minha nuca, né? Nos meus pulsos e tal Minha pressão foi voltando Mas foi a queda de pressão mais forte que eu já tive até hoje Assim, porque eu continuei muito fraco Muito enjoado E não passava, não passava, não passava Queriam muito me levar para o hospital Confesso que fui teimoso, tá? Bati o pé, falei, não, quero ir para casa Vim para casa e fui para o repouso E aí, gradualmente fui melhorando E agora eu estou 100% Então, não precisam ficar preocupados Já estou 100% Realmente foi um episódio de esforço muito forte E meu corpo não suportou Porque é brabo, gente É brabo Quando vocês assistem, né? A esse tipo de transmissão Parece que é fácil E eu assistindo, parece que é fácil É tipo, tá, é só tu ficar ali na frente Ler o teleprompter E dar uma agitada na galera Só realmente quem está na frente da câmera Pode dizer como que é a complexidade A dificuldade e o esforço físico que leva Esforço físico e mental Que leva São 4 horas de transmissão E aí eu assumo essa culpa Eu assumo essa responsabilidade Eu deveria ter me alimentado melhor Eu deveria ter me hidratado melhor Eu deveria ter me preparado melhor fisicamente Porque vocês sabem que eu estou sedentário E a culpa foi minha, tá? Não tem nada nem ninguém responsável por isso além de mim Tá bom? Mas passou Já está tudo bem E o show foi um sucesso absurdo E isso é o que importa Tá? Foi maravilhoso Foi o maior show da Black Friday Que já existiu no mundo Não é só no Brasil Nem só esse ano Foi o maior espetáculo relacionado a Black Friday Do planeta na história E isso pra mim é motivo de muito orgulho Então muito obrigado por terem proporcionado isso Aqui, ó Esse momento já estava podre, ó É Fê É Felipe É Felipe Sou eu É meu nome? Sou eu Voltei, galera Voltei Eu estou só o pó da raviola Mas eu estou em pé Isso que importa, né? Se eu não aguentar Eu apresento deitado Eu não estou nem aí Porque aqui tem energia Faltando Mas eu consigo Então é o seguinte Não consegue não Agora esse foi o momento Esse foi o momento aqui Eu estava apresentando os cupons Cupom não está mais valendo não, hein, gente Aqui o diretor me falou isso, Felipe Vai, vai falando das ofertas do teleprompter Começou a me dar teto preto Eu comecei a ver tudo turvo Eu já não conseguia mais ler o teleprompter E aí eu viro e entrego pra Bruna Então vambora Vai liberar um monte de oferta aqui Vou liberar Quer apresentar a próxima, amor? Jogo de eleição O diretor no meu ponto Felipe, apresenta Felipe, apresenta E eu querendo falar pra ele Eu estou morrendo A minha cara, a minha cara Olha a minha cara Ó, ó Eu percebo que eu não estou mais Aí eu só vou falar assim Fred Vazou, ó Viu? Fred Ali eu chamo o Fred e falo Fred Tô passando mal Aí o Fred assume o meu lugar Eu vou pra trás da câmera e desmaio Ah, eu saindo E o Fred assume Eu acho bem legal E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri